Foi só o urso colocar o pé dentro do chiqueiro que a paz acabou. A felicidade do urso após pular a grade não durou muito. De cara, o invasor foi imprensado contra a parede, sem chance de reagir. O invasor, vendo que não teria chance ali, escala novamente a grade e fica olhando seus agressores por fora. Ainda surpreso com a reação dos donos do chiqueiro. No fim, o urso ficou no canto, respirando a tensão do embate e encarou os porcos do lado de fora. Ao verem o vídeo, Kevin David e Rebecca Shaw, donos da propriedade, se disseram orgulhosos com a atuação dos suínos. Os porcos da espécie conhecida como porco vietnamita têm até nome, Amy e Mary. Rebecca Shaw, proprietária da fazenda, encaminhou o vídeo para a emissora americana Fox News. Os ataques de porcos às vezes podem ser fatais devido à força desses animais raivosos que podem responder com violência a qualquer violação do seu território. Por isso, são considerados um dos animais mais agressivos do mundo, embora nem sempre consideremos assim. A dupla de porcos terminou o confronto sem nenhum tipo de ferimento.